Olá, bom dia! Eu sou a Marzília e estou começando mais um vídeo para esse canal. Como você passou? Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que você também esteja bem, que as bênçãos do Senhor caia sobre você nesse dia e que o papai lá em cima, o pai, o filho, o Espírito Santo te ajuda nesse dia, que ele nos carrega, né? Nos direciona a nossa vida nesse dia, porque precisamos da permissão do papai, né? Para fazer tudo em nossas vidas. Espero que você esteja gozando de muita saúde, de muita paz, de muita alegria e que o Senhor Jesus nos ajuda. Vamos embora para mais um vídeo? Vamos ver o que vamos fazer? Eu vou tomar um cafezinho e logo volto, tá? Mostrar para vocês o meu dia. Gente, aqui eu tenho a tapioca, eu vou fazer ela para eu tomar café, tá? Fritar um ovo, vou rechear ela para eu tomar café. Eu vou jogar aqui... Eu vou jogar um pouquinho de sombra. Aqui eu estou fritando, gente, um ovo para pôr, né? Só que ele já está quase queimando, eu vou virar ele, então vou arrumar para me comer. Olha, gente, minha tapioca ficou assim, recheiei ela com ovo, agora eu vou pôr o cafezinho para me tomar. Bora tomar o café da manhã, que Deus abençoe nós todos. Agora eu vou tomar o cafézinho, que eu amo café, né? Nossa, gente, amo. Vamos ver se essa tapioca ficou boa. O ovo está caindo aqui. Vamos ver se essa tapioca ficou boa. Tudo de bom, né, gente? É poder amanhecer um dia, né? Acordar, poder tomar seu cafezinho, seja com o que for, com o que você gostar, né? Vou terminar, depois passamos para a próxima, tá? Gente, vou fazer um bolo de flocão. Aí aqui eu tenho duas xícaras de 250, eu peguei duas. Que é essa xícara aqui. Aqui na xícara, que eu medi o flocão, eu já tenho três ovos, vou colocar aqui dentro do liquidificador. Aqui eu tenho uma latinha de milho, vou colocar aqui dentro do liquidificador. Eu tenho esse iogurte natural, vou colocar, vou ver como é que vai ficar. É quase uma xícara dessa, é uma xícara dessa de 250, né? Também. Se precisar de mais leite, eu coloco. Vou colocar o flocão, depois se precisar de leite, eu coloco. O açúcar, essa xícara minha aqui, mede 120 cada uma, que é metade. Então, eu vou colocar duas daquela ali. Eu vou colocar três, porque eu gosto de bem doces. Eu vou ver se bate agora, se não bater, eu vou pôr o leite. Eu acho que não vai bater. Vou bater, para vocês não ficarem escutando o zoom do liquidificador. Vou. Gente, eu bati. Eu não sei se vai ficar bom. Eu tinha esquecido de falar do óleo. Eu coloquei quase essa xícara de 200, não foi cheia. Quase. De óleo e o pó royal. Parece, não sei não, parece que ficou bem líquido. Vamos ver, né? Se vai ficar bom. Se aprovar, nós mostro. Se não aprovar, nós mostro também. Porque também é a minha primeira vez que eu estou fazendo esse bolo. Eu nunca fiz. E estou fazendo do meu jeito. Não estou... Fazendo com receita, assim. Não, eu estou fazendo do meu jeito, para ver, né? Porque para a gente aprender, a gente tem que fazer, né? Do jeito da gente. Senão a gente não aprende, né? Bora lá colocar no forno? Ó. Vou lá colocar no forno, tá? Fui. O forno já está aquecido. Fui. Queimou o meu, não? Pronto. Já coloquei no forno. Gente, enquanto o bolo está lá assando, não cheiro. Aí, eu vim aqui plantar essa folhagem minha, que eu não sei o nome dela, esqueci. Mas ela está morrendo. Eu estou achando que é por causa de falta de mais terra, mais adubo, né? Aí, eu preparei mais terra aqui com adubo de gado para ela. Três cascas de ovos, né? E eu vou plantar ela aqui para ver se ela fica bonita, né? Porque ela é bonita. Mas ela está ficando feia, as folhinhas dela estão secando. Então, vamos ver se ela fica bonita. Eu vou plantar aqui, tá? Bora plantar ela aqui, né, gente? Ó. Vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos jogar a terra aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela fica bonita aqui no vaso. Gente, eu vou preparar mais terra para ela, tá? Que foi pouca. Olha, gente. Terminei de plantar ela, ó. Cortei algumas gaia que eu estava achando muito feia. Agora, eu vou levar ela para dentro, né? Para ela lá na sala. Vamos ver se ela vai... Fiz uma baguncinha que a gente tem que terminar fazendo. E vai lá para lá. Para ver se ela vai ficar boa. Se ela vai viver, né? Porque ela estava muito feinha dessa maneira. Vamos levar ela lá na sala? Vamos levar ela lá, tá? Levar ela lá na sala. Porque o lugar dela é lá. Eu gosto dela lá, tá? Então, eu vou levar ela lá na sala. Eu vou ver como é que ela vai ficar. Como ela vai reagir. Se ela vai mudar a aparência, né? Aí, gente. Prantei, ó. Adubei ela bem lá, bastante, tá vendo? Porque ela estava ficando toda amarela assim, né? Aí, adubei ela, plantei, cortei a folha mais feiona e deixei assim. Porque ela foi plantada na mesma época que essa daqui foi, ó. E essa está indo bem. Está linda, né? Mas aquela ali não foi para frente. Acho que porque eu não tirei do baldinho que ela veio, né? Mas agora eu plantei ela diretamente no vaso e vamos ver. Gente, eu soltei a Lilica. A Lilica está lá fora caçando confusão com todos os cachorros que passam. Vou ter que buscar ela, caçar ela. Gente, agora eu dei uma passadinha de pano aqui, ó. Na sala, no quarto. Uma passadinha só. Não é aquela faxina, não. Só aquela passadinha de pano mesmo. Porque... Um, porque eu fiquei muito para lá e para cá e para fora, né? Então, suja um pouco. Aí, dia de semana eu faço só isso. Eu não faço faxina, aquela faxina, não. É só uma empadinha, tá bom? Dia de faxina tem um dia certo, né? E vamos viver a vida. Que é mais importante, né? Olha, gente. O bolo ficou assim, ó. Eu vou pegar aqui esse pano para nós tirar ele aqui. E para esfriar. Para ver se depois eu consigo desenformar, né? Vou pôr aqui. Vou deixar esfriar. Aí depois vou ver se eu consigo desenformar. Eu não sei se vai sair inteiro, mas vamos ver. Gente, bora para arrumar o almoço para comer, né? Eu não vou fazer hoje porque eu já tenho feito, né? Então, eu vou temperar aqui uma carne que é de bife. E... Vou almoçar. Pimenta do reino. Um pouquinho desse tempero aqui, que é difícil falar o nome. Não vou falar porque eu vou errar, com certeza. Né? Vou pôr um pouquinho de alho. Já pronto. Vê se eu consigo pegar para colher. Um pouquinho de açafrão. Acho que é só que eu vou pôr, gente. Eu gosto de tempero, gente. Mas não gosto de agirar também, não. Tempero, não. Vamos mexer aqui. Opa. Mexer aqui. Na hora que eu saio da câmera aqui, vou lá para onde não está. Deixa eu ir, né? Ela apura aí. Depois nós vamos... Essa carne estava congelada. Eu não gosto muito de descongelar a carne no congelador do... Tirar do congelador, descongelar no micro-ondas, não. Porque eu acho que fica ruim. Eu acho, né? Aqui está o feijão já fervendo, já está bom. Né? Sempre eu desligo errado. Aqui, gente, um restinho de sopa de mandioca que eu fiz ontem. Eu vou comer ela porque eu amo sopa de mandioca. Aqui o meu arroz que está esquentando, que é muito. Então eu vou esquentar e vou almoçar ele. Né? Vamos preparar aqui. Meu bifinho aí com a cebolinha, eu já vou comer. Né? Já vou almoçar. Agora, bora almoçar. Meu arroz estava aqui, pai. Esqueci dele, gente. Com essa minha sopinha. Com essa minha sopinha. E já vou fazer o meu alfacinho. Vou comer. Aqui a minha carninha com a cebolinha. Amo carne com gordura, mas vou deixar essa gordurinha aqui, não vou pegar, não. Mas é uma delícia, né? Carninha com gordura. E aí Olha, gente. Vou almoçar, tá? Bom apetite pra vocês. Vamos almoçar. E depois eu vou mostrar o bolo, tá? Gente, aqui está o bolo, ó. Agora eu vou provar ele. Pra ver se ficou bom, né? Porque eu não sei se o gosto ficou bom. Mas vamos ver. Pela primeira vez que eu fiz. Eu nunca fiz assim. Ó. Vamos provar aqui. Gente, que maravilha. Muito bom. Esse queimadinho aqui é mais gostoso ainda, né? Ó. A cara de bolo de milho. Mesmo gosto. Hum. Muito bom o bolo. Gostei. Amei. Vou fazer de novo. Pela primeira vez, eu achei que ficou uma delícia. Hoje eu abri o portão pra catar areia. A Lilica já saiu correndo pra rua. A Lilica já foi na casa de todas comadre, né, Lilica? Foi na casa de todas, não esqueceu de ninguém. Saiu aí pra rua latindo todo mundo. E ela, quando tá na rua, ela quer ser braba. Então tem que manter ela mais pra cá. Né, Lilica? Dá tchau pro povo. Tchau, povo. Tchau, povo. Tchau. Ela ama subir aí. Não para limpo, né, Lilica? Tchau, Lilica. Tchau. Vai deitar lá, vai. Vai beber tua aguinha que eu peguei lá pra você. Tchau. Vai lá, vai. Vai lá, beber água, vai. Sua andeja. Andou muito. Foi na casa de todas as amigas dela. Aproveitou que eu abri o portão. Gente, então, a minha casa vai ficar assim, ó. Que é o que eu faço. É o que eu mostrei pra vocês no dia a dia. Não faço muita coisa exagerada. É, fico aqui assistindo. Amo assistir os vídeos. Os companheiros, das companheiras. Minha cozinha ficou assim. Meu bolo ficou muito bom. É isso, gente. Pra cá também eu não faço nada. Não cuido de nada. Deixo assim. Ali tá a forma que eu fiz o bolo. E fica tudo assim. Até a janta, fica tudo assim, né? Mas, todo dia tem que dar uma passadinha de vassoura, né? Uma organizadinha pra não ficar aquele pó muito acumulado, né? E vai levando. Porque, gente, eu já fui muito viciada em cuidar de casas exageradamente. Todo dia tinha que fazer faxina. Hoje não. Hoje eu me libertei. Eu cuido da minha casa. Minha casa não é suja. Nem nada esparramado. Nada bagunçado. Mas é assim, igual eu tô falando. É aos poucos, né? Você faz serviço, sim. Mas não precisa exagerar, não. Né? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Quero me despedir de vocês. Dizendo que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Tua família. Que chuva de bênção caia sobre tua vida. Que Jesus abençoe em tudo. Que você venha prosperar. Que você venha ser abençoado por Deus. Em tudo. E que Deus nos dá graça, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, né? Compartilhe. Clica aí no gostei. Né? Manda suas mensagens pra que eu possa ler. E fica todos com Deus. Que Deus abençoe todos. Até o próximo vídeo. Que é que eu tô pensando em postar toda terça. E toda sexta. E domingo. Vamos ver, né? Beijo no coração de todos. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.